Vamos começar o mês, vamos começar o nosso estudo, vamos começar essa terça-feira falando um pouquinho a respeito de sacerdócio superior. Não se esqueça que o autor de Hebreus, ele está tentando convencer as pessoas, o seu auditório, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão prestando atenção nas suas palavras, de que Jesus, ele é superior do que tudo que eles já viram até aquele presente momento. E aí, no 7, 23, capítulo 7, versículo 23 a 25, diz assim, Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. O que está falando aqui? Um sacerdote, ele trabalha, aí então ele fica velho, ele morre e tem que vir um outro lugar dele. Aí esse aqui trabalha, morre, tem que vir um outro lugar dele. É isso que está falando. E o 24, este, no entanto, quem é este? Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. E Jesus? Não, Jesus, ele não tem fim do seu sacerdócio, porque ele não morre, ele é eterno. E o versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, como um sacerdote, ele intercede perante Deus, por você e por mim. Quanto tempo? Todo tempo. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Por quantos pecados? Por todos os pecados. Quem que ele gosta mais? De você ou de mim? De todos, de uma forma igual. O que me chama a atenção desse monte de argumento de Paulo para as pessoas que estão ouvindo? É mais ou menos assim. Ei, qual que é o teu problema para você aceitar Jesus? Ah, você acha que os profetas eram maiores que Jesus? Ele dá um argumento. Você acha que os anjos eram maiores que Jesus? Ele dá um argumento. Ah, você acha que Moisés era mais importante que Jesus? Ele dá um argumento. Ah, você acha que os sacerdotes, sumo sacerdotes eram maiores que Jesus? Ele dá um argumento. Ou seja, ele coloca argumento para as pessoas se convencerem. Minha pergunta para você. O que e qual argumento eu preciso dar para você, para você perceber que Jesus é o seu salvador? Existe alguma coisa? Existe alguma dúvida? Existe alguma coisa que impeça você de compreender isso? Agora, se você compreende, por que você não aceita? E se você aceita, fazendo com que ele seja o seu salvador, por que você não permite com que ele seja o seu Senhor? Não é ouvir a palavra, mas é ser praticante da palavra. Então, o autor de Hebreus está falando assim, gente, se não tem mais dúvida, vamos seguir no caminho, vamos seguir nossa vida, vamos seguir nossa esperança, vamos agarrar a ele. E é isso que eu quero falar para você hoje. Se por acaso não tem nenhuma dúvida, se agarra a ele firmemente e nunca mais lave, porque ele é o seu sumo sacerdote, ele está intercedendo por você perante Deus para que seus pecados sejam perdoados.